Onde fazer, não sei se vale a pena falar agora, é a hora do BL Ah, não, isso aí eu, então, sei que o interessante é, na terceira e última montaria ali, né, do escudo, quando ele estiver com quase, tipo, quase entrando em transição, a gente abaixar o DPS, esperar ele usar o Dead Zone ali, né, que é o escudo, aí nesse momento queimar tudo, né, é isso a dica? É, porque ele não entra em transição, é, ele não entra em transição quando ele tá com o escudo, isso, então, sei lá, tá com 27%, 28%, para o DPS, deixa o Dotezinho abaixar ali devagar, aí ele lançou o escudo, pum, abre o tudão ali, BL e rebenta, isso a gente vai tirar uns 5% de bobeira ali dele, rapidinho, entendeu? Só no Dead Zone ali. Eu não sei se vai ser o que vai fazer a gente matar, mas é algo a mais, né, ajuda pra caralho, né, não é. Aí, cara, relaxa, é só ninguém fazer cagado, ninguém morrer, que é nóis, na fita. Outra coisa é pedir pro pessoal que não te garante pra atravessar o canalzinho, por favor, pega o portal do lote, pra não morrer ninguém ali naquela fase ali, é sério mesmo. Ah, eu consigo andar, não, não força não, pega o portalzinho, tem 5 vagas, se você não tem medo pra andar do outro lado, não precisa ter medo não, pode pegar o portal. O Rani mesmo, Rani, não vai pro seu cantinho não, viu, Rani. Tenta correr pra perto dos Frisch ali, que eles vão te puxar, viu? Isso. Cara, é muito fácil também uma coisa. Não, faz com o Totem, né, faz com o Totem, porque no final lá o dano é bem pesado, faz com o Totem. Qual vai ser o segundo Stormcaller, né? Aí você vai de River, chegado. Qual o sentido de usar isso? Quer dizer, só 3 membros, aí no final da raid, quando a gente tiver estacado, precisar de um cooldown, você vai curar 3 e os outros 9 faz o que? Chora? Os outros 7, na verdade. Negativo. Como 5, pô? É, o Totem cura os 5 membros com menos vida, cara, mas aí, o tempo que ele cura uma, depois ele já pula pro outro. Sim. É que quem sabe. Não, é Coríntia. Tá pronto. O panorama na minha não, mano. O panorama na minha não, mano. O panorama na minha não. Bota então uma aí, só pra ver como é que é a luta aí e tal, enquanto ele chega. Dá pra ir sem um DPS aí? É aí treinando? Não. Vai fazer dois grupos mesmo? Vai ficar... No começo então, só pra testar, vai. Eu prefiro que não mesmo, cara. Eu prefiro que a gente faz de massa, hein? Não. Eu prefiro que a gente faz de massa. Ontem, eu tava fazendo pulizão lá, eu só tava falando do amigo de vocês lá. Ah, Corita, dá pra ir sim, cara. Vocês rendem aí, na teoria, só vão pegar dois stack ali, os melee vão pegar o resto. Vamos ver como vai ficar então. Vambora? É, eu achava melhor ir uma. Ah, tem um cara lá. Eu acho que vai precisar usar um aura master ali, né? Pra o dos melee tivésseis tacada. Mais pro final. Elemental, ó. Eu vou perguntar umas coisas de Elemental pra ele, sabe? Porque... Acho bacana jogar com o Xamã. Agora, só não gostei de Paladino, que o Xamã é um dedo, né, cara? Não tem nem emoção. Aí... Caralho, o cara de Xamã Elemental fala que é só um dedo Paladino, o cara tem que se matar, bicho. Tem que concordar com o Pregs. Vixeu aquela porra, bate. Vixeu, bate. Ah, te lascar. Não tem nem emoção, porra. Mata. Meu meu, velho. Pelo menos o Paladino tem que se mexer ainda, né? Agora, o negócio que deve ser show de jogar é o Xamã e o Ainsman. Dois dentro. O Xamã, o Xamã é fácil de jogar em todos os lados. Eu do Rani. Vamos, Rani. Rani não tá vindo. Eu vou, não. Por que que você não vai? Ué, porque eu quero... Vamos fechar o grupo. Ué, então pode ir, velho. Mas também não vamos matar, cara. Não adianta ir. Pode ir, ué. Se não é o que eu quero, então pode ir, velho. Cara, se tiver que melhorar, você vai conseguir melhorar com nove players? Não vai, então eu não acho bom. Né? Vai aí, tio. Já volto. Tá faltando o quê? Me bota aí, pô. Tá pro buraco. Não vai. Tá faltando o quê? Tá, tá? Não vai. Tá, tá? Tchau, tchau. 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 Tem que ir lá fora pra sumanar ele, né? Dá pra sair mesmo aqui. Mandei um stack. Mas eu ainda tenho, pode deixar por depois. Tchau. 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 Um like do desespero. Obrigado. 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 Eu vou rolar rápido. Tira essa marca da minha cabeça, por favor. Caralho. 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 O que é isso? O que é isso? Tem uma olhada, eu só preciso de mais um minuto só pra reiniciar o cliente e dar uma porrada aqui no módulo. Tá, essa capa 604 aí. Sacal da porra. É, cara. Meu chatinho lá com a gente pra pegar essa porra. User disconnected from your channel. Ele falou que ia reiniciar. Mas não tem outro aí, não. É um Stogal, eu acho, não é, né? Será que sim. Oi. Tô sem. 360 é 4, que lixo. Lixar a minha 522. Tinha 22 eu lixo agora, caralho. Capa feia Tá, vamos lá, vai puxar o boss no vermelho Os ranges vão começar a estacar Pegar dois stacks e separar Nisso os milis vão ficar estacados até aguentar Correto? Até o dele sumir, melhor O que a gente pode usar ali Pra ajudar a gente no stack Que a gente tem aqui Cara, você pode usar o Devotion ali E o Smoke Bomb O Smoke Bomb é o Esse aqui, o DK vai ajudar Também ou não? Usa só o Devotion Na primeira Daí no segundo stack nosso a gente usa o Smoke Bomb Pra gente não gastar tudo uma vez e dar merda Eu prefiro usar mais pra frente Cara Quatro stacks, algo do tipo Tá melhor? Cara, que nem eu falei Eu vou usar ali pra quando dando peça A gente tem que tomar a quantidade O que eles precisam pra assumir o devoto deles Cara, a gente não pode ficar tomando essa porra Então tá bom, vamos lá O ideal é a gente tomar um 5, 6 A gente vai estacar usando a barra, tá ligado E depois separar e deixar acumular E deixar acumular energia, entendeu? Estacar no voo Rdps no voo É melhor ficar a marca com alguém que tenha Dps mesmo Porque a minha range como é maior que é de Dano Pode ser que eu estacar errado A range pra estacar a luta bem aqui onde o Sadlack tá pulando Isso, vai pôr o boss aqui no meio Então bota, segue o Sadlack aí, ó Pronto Foi É, outra coisa O Verduri Tu não fica muito perto deles, não Tenta ficar na oposição Pra... Qual que é o marquinho esse de lá? Pra você conseguir curar eles também Se for o caso, mas tipo Pra gente ter... Ver se a gente consegue tomar um pouco de sorte Ele jogar a lança só em você Entendeu? Tá, então vamo lá, galera Usem flash aí, vambora Quem caiu essa porra Boost, vigor, vigor É preciso stats e vigor, por favor Stats Vamo lá 5, 4 Lembrando que o boss é no vermelho aqui, hein 2, 1 Avisa quando for pra gente destacar, ô Se vocês tomarem um segundo, você já... Clica Taca aí, então, Mili Junta Taca no tanque aqui, Mili Tranquilo, nem precisa andar Vou tacar de vocha, viu Beleza Por favor Já resetou de vocês? Então, junta vocês aí, RLPS Vou separar aqui Separa aqui, Mili 9 segundos pra resetar aqui Junta, paro, separa Junta, Mili, junta Junta, Mili, ok E atrás, ó Ih, pera da mana, por favor Usa pedra de lock Se abaixar muito sua vida, hein Malefic Separa todo mundo, cara Separa todo mundo Separa todo mundo Deixa chegar a energia 20% Vai sair, vai mudar de fase Vai sair, vai mudar de fase Pode bater no boss Pode bater no boss Aproveita pra bater no boss Quando ele estiver desse jeito Pode bater no boss O que vai mudar aqui? Move ele um pouco Agora é normal, cara Vai vir agora Agora é o tornadinho E o... Ele vai ficar dando... Aquela coisa... Aquela que tá com o hit ali Ai, alguém tira o voo, gente Sabe a razeira Igual ao normal, cara Pelo amor de Deus Galera, separa e fica de olho nisso aí, por favor Range, pessoal Range de... Dá um range de 10 aí, por favor Pra não fazer cagada Tira o side-lock aqui, alguém Alguém tira ali Falou o side-lock aqui Tô indo aí, gente Nossa, é rápido, viu Tem que ser rápido, viu Dá mais dano, pelo menos, essa porra Não, não dá não Herói Não dá mais dano, não Só impressão Vamos, Pritch Puxa os tanques aí Eu tava muito quando eu puxei É, vamos solar aí, Rania Vambora Precisa de reset, grita pra mim aí Como que o clube morreu, cara? Eu tenho range de pesa resetado E eu fui pego Pessoal, range de 10 aí Dá um range de 10 aí Puxa o boss Aí, obrigado Puxa o side-lock aqui Tira, tira Tá marcado com a caveira, galera Procura Já tirei, calma Galera, se eu não me engano Ele tá tacando uns spikezinho, né Uns negocinho que te dão dano Só sair de cima Tem a mana aí, Milk? Oi? Tem a mana? Agora não, cara O malerga tem... Me puxa aqui, o orbe Tem como, por favor? Olha o malerci aqui lá, gente Não, passei, já foi Meu Deus Vamos tirar ele, cara É isso, pessoal Ficou o caso Vamos ver, já O meu spike tá legal, cara Vê, vê quem pode pegar o portal certinho Certa os caras certinho Se fizeram na bruta, cara Põe o malerfic pra pegar Põe, se for o caso Com o pessoal que... Que tá difícil aí pra pegar, porra, cara Cara, aqui a gente vai ter que guardar CD Tanto de ataque quanto de kill, né Pra garantir que a gente chegue no... Na última fase Mas que dano é esse? Que dano é esse? Segunda fase, cara Essa fase é a mais chata de fazer Nesse boss heróico aí, tá? Ah, cara, a gente tem que... A gente tem que bater um grupo de 3 aqui pelo menos, correto? Sim, sim Mili fica estacado Mili fica estacado Exatamente Estacadinho aqui, Sorata Mili sempre estacado Vindo pra direita aqui, né? Isso Quando sair o debuff vai vir outro, entendeu? Sempre estacado Mili tem que estar sempre topado Na próxima, a zona reseta, pode Na próxima, né? Beleza Perita aí pra mim Reseta A gente tem que lança Sacado, galera Se tu tiver mano, eu já dropo pra vocês aí, tá? Eu vou ceder aqui, se quiser Pode usar Dá meu cd, 35% Atenção, cara Vamos tentar fazer a parada dos 27% Já tá na hora Não, dá o lanche agora Já dá o lanche de zega Isso, vai Já não, calma Deixa eu dar o escudo aí, tu usa Eu já tô, eu já tô Aí, viu? Montaria, montaria, montaria Montaria, montaria Lust e zega Tira só de lá, fica aqui rápido Galera Eu tô curando Se eu parar de curar, ele vai morrer Ele não recebe heal Ele não recebe cura, não adianta, tem que tirar Uai Acalma lá Enfim, do seu lado aqui Ah, morreu uma É assim, a gente não vai destacar em momento nenhum A gente vai manter um range Digamos assim Ele vai ficar meio que centralizado naquele círculo ali E a gente vai ter que ficar espalhado ali Os ranges mesmo ao redor daquilo Dá mais range não E aquilo, cara O cara do seu lado Pegou o stun O cara encarregado de retirar o stun é você, bicho Cara É Se tivesse dois vivos aqui, era tranquilo, cara Era muito tranquilo Eu acho que, sei lá, o totem seria mais vantagem Mas o doidor é que tá Dá pra fazer, a galera viu aí, viu? É, não precisa de Pelo que eu vi ali no dano da luta Não precisa de outro tanque, não Você não? Ah, ah Clube, aqui é o DPS Não, quer coisa Clube, anda a ver Você quer botar o clube de DPS, então? Pelo que eu vi O dano de 5 stacks não me mata Então eu poderia tomar até 6 se necessário É o tempo bastante pra você rodar o cooldown É o que eu te falei, ó Eu posso usar Eu posso resetar duas vezes em 5 minutos Então Depois de 5 minutos Você coloca o talento aí Tu reseta duas vezes seguidas Não, pô, então É duas vezes em 5 minutos Depois disso Depois dos 5 minutos Eu posso resetar mais duas vezes Entendeu? O talento me dá uma carga Mais de hand No cooldown, entendeu? Dizer, vamo Vamo testar com o clube de DPS E vambora, então, pô Sério, né? O Daniel tá batendo no peito E disse que dá Vamos embora, então Sabe, sabe o que que dá? Cara O problema